Oi, oi! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e esse vídeo é pra você, mulher, que pode estar se questionando da sua maquiagem não estar das melhores. Parece que toda vez que você faz, algo de errado acontece. E, por exemplo, a sua pele craquela ou os produtos que você tá usando com uma base ou corretivo, eles não fixam direito na sua pele e a sua maquiagem não fica legal. E aí você pode estar se questionando, poxa, mas eu faço tudo certo. O que que tá acontecendo pra minha maquiagem tá ficando desse jeito toda vez. E pode ter certeza que se o seu pincel, se a sua esponja estiver suja, é por esse motivo. Você já descobriu. Agora é só solucionar o problema. E também uma grande observação que eu queria dar aqui pra você é que a gente não pode deixar acumular aquela sujeira no nosso pincel, na nossa esponja, justamente porque pode dar bactéria, pode dar fungo. Então, se eu já vi você aplicar ali aquela esponja, aquele pincel, só fungo, só bactéria, o que que pode acontecer com a sua pele, nosso rosto é totalmente sensível. Então, pode dar uma alergia, pode dar algo assim, não quero nem imaginar. Então, pra gente não passar por esse problema mais, pra gente não ter mais essa situação da maquiagem não ficar boa, trouxe aqui o passo a passo de como lavar os seus pincéis, a sua esponja que você tem na sua casa, a sua esponjinha, da forma mais fácil, mais prática da vida. Então, continua nesse vídeo comigo, continua no passo a passo, que eu tenho certeza que você vai aprender. E assim, da forma mais fácil. Vamos lá! Começo aqui mostrando pra vocês esse antes, como estavam os meus pincéis, as minhas esponjas bem sujas. Então, vamos lá pra tirar toda essa sujeira. Pra você ver como é simples, o primeiro passo é você esquentar uma água, desde na temperatura média do seu fogão, até ela ficar morna. Agora, você vai despejar toda aquela água que a gente colocou pra ficar morna em uma bacia, qualquer uma que você tiver na sua casa. Logo após isso, coloca uma boa quantidade de detergente, pra gente misturar tudo isso. Agora, é o momento da gente colocar as nossas esponjas e pincéis dentro dessa água morninha, com o detergente, essa mistura vai tirar toda aquela sujeira, todas aquelas impurezas dos nossos pincéis, da nossa esponjinha. Como vocês podem ver, tá soltando todo o sujo da melhor forma possível. Coloquei agora uma nova água na bacia, essa água tá natural, misturei com detergente, e coloquei novamente as nossas esponjas, os nossos pincéis, pra já ir finalizando com chave de ouro, realmente limpando tudo, tirando todas aquelas bactérias, tirando todo aquele excesso de sujeira dos nossos esponjas e dos nossos pincéis. Agora, pra finalizar da melhor forma possível, eu lavei as esponjas e os pincéis de forma individual. Como vocês podem ver, não sai mais nenhuma sujeira, tá tudo totalmente limpo. Esse foi o resultado da nossa lavagem super fácil, prática de fazer, muito simples, tudo bem novinho, bem lavado, bem limpinho. Me diz se essa esponjinha aqui parece aquela que tava toda suja. Olha só isso! Parece que eu acabei de comprar na loja de tão novinha que parece, mas não. Essa daqui é aquela que a gente lavou junto com outros pincéis, junto com outras esponjinhas. E aí você pode até estar se perguntando, Melissa, sobre a questão do tempo, de quanto tempo eu lavo o pincel, a esponjinha. E assim, você pode lavar de 15 em 15 dias, ou se você não suja muito, você não é de passar muita maquiagem, eu recomendo que você lave os seus pincéis, as suas esponjinhas de um em um mês. Você dá essa pausa. Mas se você é de usar bastante maquiagem, como eu, sempre tô usando maquiagem, assim, principalmente pra fazer vídeo aqui, enfim. Então, de 15 em 15 dias. Esse é o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado de coração. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se você vê ali que a sua mãe, a sua prima, a sua amiga, tá com aqueles pincéis, aquelas esponjinhas sujas que dá até agonia, já compartilha esse vídeo com ela pra ela lavar na casa dela. Tudo certo, tudo prático. E se você gosta desses vídeos de maquiagem, em geral, comenta aqui que eu posso trazer mais vídeos sobre isso. E se inscreve no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho pra receber elas em primeira mão. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.